Depois que fizemos o vídeo de como conseguir o escudo da capa em Assassin's Creed Origins, vocês têm me perguntado bastante se o arco que o Bike mostra também na capa existe, né? Será que existe? Pessoal, sério, existe, tá? Esse arco está disponível no jogo. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como você está hoje? Tudo bem? Graças a Deus comigo está tudo jóia e no vídeo de hoje eu gostaria de mostrar em Assassin's Creed Origins como conseguir o arco que o Bike usa na capa, tá? E não só na capa, né? Como também em diversas outras artes. É possível a gente ver ele utilizando este mesmo arco diferente e tal. Então sim, existe e eu vou mostrar. Muito obrigado, tá? Vocês que curtiram o vídeo onde eu explico sobre o escudo da capa. E eu deixo aqui um convite também pra... Caso você não tenha visto esse vídeo, meu, dá uma olhada! O cardzinho está passando e você só precisa clicar. Caso não esteja recebendo as notificações do canal, Existem links na descrição do vídeo pra que você possa participar do Telegram e Discord oficial do canal, tá? Tá bem fácil, bem acessível. Vai lá! Assim, cara, você não vai ficar dependente do YouTube. A gente sabe que muitas das vezes o YouTube não está entregando as notificações pra galera e tal. Então se você entrar, seja nesse Discord que está no link, como também no Telegram, Eu aviso pessoalmente, você não perde nada! Galera, como eu falei pra vocês, né? O arco, ele existe e o seu nome é Arco de Amenhotep. Fazendo, né, Jus acreditar que pertenceu sim ao famoso faraó de mesmo nome. É um arco lendário e muito bonito, por sinal. Saca só! Bonito, né? Eu, particularmente, eu gosto bastante. Como vocês podem ver, ele é uma arma lendária, como eu falei, da classe Arco Predador. Aqueles que deixam o game em primeira pessoa quando você usa, tá ligado? Ele é bem legal, é bem letal e, particularmente, eu acho que é o melhor arco pra furtividade, né? Até porque, né, o seu nome, ou melhor, a sua classe é Caçador e você consegue mirar bem no tronco dos personagens, dos inimigos, né? Na cabeça e tal. É o melhor, na minha opinião, pra quem gosta de jogar na Mocó. No nível máximo, essa arma possui a qualidade 123, que é uma das maiores, se não a maior, né? Com o dano de 885 por segundo, aumentando 4 pontos de furtividade no personagem, como também 2 pontos no multiplicador de combo. O seu atributo especial é vida em eliminação e isso é muito legal, ou seja, você melhora a vida do personagem a cada kill que você faz. Não necessariamente a cada kill, né? Mas existe uma chance de você recuperar. É muito bom. Existem algumas formas, tá, pessoal, de conseguir esse escudo e eu vou citar aqui algumas delas, tá? Pode ser que funcione pra você, como pode ser também que não funcione. Infelizmente, né, esse lance de drop de armas em Assassin's Creed Origins é bem aleatório, tá? Às vezes, você pode conseguir exatamente como eu, ou pode conseguir de uma forma totalmente diferente, tá bom? Primeiro, eu vou mostrar como eu, Kalil, consegui, mas que tal você também já arrebentar no botão do like, né, meu? Pensou que eu esqueci, né? Esqueci não, velho. Você me ajuda demais. Se você fizer isso aí, cara, eu vou ser muito agradecido. Vai lá, deixa o likezinho, não esquece não, beleza? No mapa do jogo, logo acima de Siwa, local onde o game começa, você tem uma região por nome Montanhas Verdes. E é ali que você vai encontrar uma missão secundária de nível 36 por nome Venha aí um novo desafiante. Foi assim que essa arma dropou pra mim, tá? Basicamente, você vai interromper uma conversa entre um treinador de gladiadores com um de seus gladiadores. Ali, Bayek fica sabendo que dois gladiadores do cara foram sequestrados, foram raptados, e na hora se prontifica pra ajudar. Acontece que quando você encontra o primeiro deles, você fica sabendo que na verdade não foi bem isso que aconteceu, né? O gladiador que você encontra conta que o seu companheiro o atacou e vazou. Eles não foram raptados nem nada. Bom, a missão nos pede, então, pra que a gente encontre esse segundo gladiador, pra entender, né, toda a história. Quando a gente chega na região que o mapa mostra, nós encontramos esse cara, seu nome é Kosei. A gente luta com ele porque ele acredita que o seu senhor nos mandou pra levá-lo de volta à força. E quando a gente vence, ele nos explica que, na verdade, ele fez isso porque já era pra ser um homem livre. Ele queria ser um homem livre, cuidar da sua família e tal. Até porque já tinha uma filha e tinha outro chegando aí. E mesmo merecendo liberdade, o seu senhor não permitia isso. Não permitia que ele parasse de lutar. Porque, obviamente, né, o Kosei trazia muita grana no nome, né, desse cara lutando nas arenas. O Bayek volta, avisa pro treinador o que houve e recebe uma proposta. Se ele lutar na arena, no lugar do Kosei, e vencer cinco rodadas no modo Horda, a liberdade do Kosei vai ser entregue por escrito e show de bola. Claro que Bayek vai lá fazer isso. Então, nessa hora, a gente só precisa entrar na arena e vencer até passar do modo Horda 5, né, do nível 5 ali. Depois disso, você pode morrer tranquilo, de boa, e abandonar o evento. Quando você sair, o treinador não vai estar mais lá. Mas um dos seus gladiadores vai estar, você conversa com ele. E o Bayek conta... Melhor, e esse cara conta que o seu senhor foi atrás do Kosei com vários homens pra trazê-lo de volta à força. Ele não cumpriu com o que combinou com o Bayek, né? Bom, a gente só precisa ir até o lugar, ajudar o Kosei, matar o maluco, né? E já era. Como agradecimento, o gladiador Kosei vai dropar o arco de Amenhotep. Foi assim que eu consegui, tá? Tem quem já conseguiu o arco através dos papiros. E caso você tenha finalizado o game sem ter conseguido, Uma dica seria olhar os itens da loja que fica lá no birô dos ocultos em Memphis, né? Na sede dos ocultos. É um lugar que libera logo que você termina, né? A campanha base. Sempre temos itens lendários ali, galera. E sim, várias pessoas já conseguiram aqui, tá? Vale lembrar que esses itens vão mudando de tempo em tempo. Não me lembro se é de 20, 24 horas, uma semana. Não sei direito, tá? Mas sei que eles vão mudando. Então vale a pena você sempre estar olhando aqui que pode estar aqui o seu também. Como última alternativa, tem até mesmo o baú Reca do Reda. Que, aliás, caso vocês não tenham visto, nós temos um vídeo mostrando como conseguir todos os itens lendários e raros do jogo. Inclusive, os itens lendários pagos com dinheiro de verdade na loja, tá? Então é bem bacana. O link tá passando. Você só precisa clicar. Agora que você já tem, né? O seu arco de Amenhotep, você só precisa vestir o traje original do Bayek, pegar o escudo de Alexandre que nós mostramos no último vídeo. E já era, mano. Você é exatamente o Bayek do cover oficial do game e também de diversas peças, né? E também papéis de parede, artes do jogo em si. É bem legal e não tem mais o que falar. Você tá bonitão. Pessoal, eu vou ficando por aqui, mas peço pra vocês que deixem sugestões para os próximos vídeos caso vocês queiram ou tenham dúvidas também. Eu tenho visto todas que vocês tenham colocado, que vocês colocaram, né? Eu já tenho anotado aqui, mas caso eu ainda não tenha feito o vídeo, lembra o Lio de novo. Calil, ó, faz um vídeo sobre isso. Calil, tenho dúvidas sobre aquilo e tal. Vai ser um prazer poder produzir em cima daquilo que vocês querem saber, tá bom? Aliás, a casa é de vocês. Então fiquem à vontade. Considerem também se tornar membros do canal pra participar de sorteios exclusivos, ter alguns mimos específicos e falar comigo, pô. A gente tem um canal direto com os membros, é bem legal, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho